Estamos apresentando para todo o Brasil, Del Rubens. Chegou a hora de emoção e alegria, vamos ouvir e cantar, batendo palmas, batendo pé. Del Rubens para comandar, Del Rubens para comandar. Alô, Brasil! Estamos iniciando aqui mais um programa Del Rubens Show para todo o Brasil, pela rede CNT de televisão. A nossa alegria, hoje eu estou assim um tanto emocionado, porque hoje eu vou cantar uma música que se chama o Bilhetinho. Lembra daquele tempo, né? Hoje é só o WhatsApp, hoje é mensagens, hoje é, né? O mundo vai mudando, né? Aquele tempo do Bilhetinho era muito mais gostoso, né? Quando você ia nas festas, assim, e você recebia o correio elegante, né? Das meninas, assim, e aquele correio elegante. É isso aí, é o programa Del Rubens Show, estamos iniciando aqui. Eu quero neste momento elevar as minhas palavras até o Senhor e dizer, Ó meu Senhor, proteja, Senhor, todos os artistas que vão passar por este palco. Dê sucesso a todos, Senhor. Não peço só para mim, Senhor, eu peço a todos. Peço pelos meus irmãos de fé, pelas minhas irmãs, por todas as pessoas, pela minha equipe, pelo meu filho. Peço por todas as pessoas que estão aí oprimidas, tristes, as pessoas que estão enfermas no hospital, no leito de hospital, esperando o milagre do Senhor. Desça, Senhor, com as suas mãos poderosas, tire a dor dessa pessoa. Faça com que ela volte ao convívio das pessoas, ao convívio de sua família. Porque essa pessoa merece ser muito mais feliz, Senhor. E só o Senhor é capaz de fazer isso. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite. É o programa Del Rubens Show aqui pela rede CNT de televisão. E agora os artistas que vão passar no nosso programa. No nosso programa de hoje nós teremos músicas, um vídeo de uma cantora que praticamente ouviu essa menina nascer, uma menina lá de Maringá. E nós vamos passar o vídeo dela. Ela se chama Cristiane Percin. Ela canta muito bonito. Estará de volta no nosso programa o cantor Edir Soares. Me ame outra vez No raio do sol E diretamente de Curitiba Nós teremos o cantor Jamil do Brasil. Vamos falar em Jamil do Brasil. Chega pra cá, Jamil. Jamil do Brasil, diretamente de Curitiba. Aê, tá aí o cantor. Aquele tempo, né, que cantava no Chacrinha, no Bolinha. Tudo bem? Boa noite. Bons tempos, né? Bons tempos. Como é que tá Curitiba? Tudo bem? Curitiba tá maravilhosamente bem. E eu quero agradecer pela segunda oportunidade que você tem me dado. Obrigado, obrigado. Por participar do teu programa, Nível de Brasil. E estamos Todos assim Como é que se diz? Maravilhados pelo seu programa. Obrigado, obrigado. Que passa no Brasil inteiro, principalmente no sul do país. É, Curitiba é uma cidade que a gente tem muitos Ouvintes lá, né? Leva o meu abraço pro Natinho também. É o Natinho que está assistindo. Logo a gente vai chamar o Natinho Pra voltar aqui e cantar mais o nosso programa também. Senta ali um pouquinho. Tá bom. E eu vou chamar o Edir Soares. Vamos chegar pra cá, Edir Soares. Cadê o Edirinho? Opa, cheguei. Tudo bem, gente? Opa! Que menino bonito. Tá vendo só como é que ele tá chique hoje, hein? Boa noite, gente. Né, Edirinho? Boa noite, né? É, boa noite, claro. E aí? Edirinho, nós teremos muitos cantores no Brasil hoje. Eu estarei cantando também. Então, eu vou chamar agora os nossos comerciais E daqui a pouquinho eu volto cantando pra você, tá bom? Vamos lá, então. Bel Rubens para comandar Bel Rubens para comandar Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz, hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz, para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Estamos de volta com o programa Del Rubens Show Diretamente dos estúdios Del Rubens aqui no Tucuruvi em São Paulo Pertinho do metrô Tucuruvi E se você quiser participar do nosso programa Ligue para a nossa produção Se você quiser anunciar no programa Del Rubens Show Anuncie através do programa Del Rubens para todo o Brasil Venha divulgar a sua empresa, venha divulgar a sua marca Venha divulgar o seu estabelecimento Onde você trabalha, a empresa que você fez E que você precisa promover muito mais Venha promover e divulgar no programa Del Rubens Show Aqui pela CNT No nosso programa que vai ao ar toda sexta-feira 23h15 para todo o Brasil É isso aí, venha E se você quiser cantar também, ligue para cá Tá bom? Então tá bom Agora eu vou cantar então para vocês aí Uma música que se chama o Bilhetinho, né? Eu estava falando aqui para o auditório Pessoal do auditório Naquele tempo a gente escrevia bilhetinho Escrevia... Era esse tipo de coisa, né? Cartinha, telegrama E hoje não Hoje mudou tudo, né? Hoje é tudo digital Inclusive até, gente, se preparem Nós não vamos ter mais notas de dinheiro Daqui uns dias não vai ter mais Vai ser tudo digital, viu? Então na verdade o que é verdade vai ser Não vou nem falar mais porque a gente pode se complicar, né? É isso aí Então vamos cantar Canta comigo o Bilhetinho Meu amor mandou-me um bilhetinho Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor mandou-me um telegrama Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor é mentira o que diz Meu amor não me faça infeliz Pois você, meu amor, me enganou Com mentiras que me abandonou Suas juras de amor foram falsas Me deixou a chorar Me deixou a chorar Desenganos E agora você quer voltar Me dizendo te amo, te amo E agora você quer voltar Me dizendo te amo, te amo Meu amor mandou-me um bilhetinho Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor mandou-me um bilhetinho Meu amor mandou-me um telegrama Meu amor mandou-me um telegrama Te amo, te amo, te amo, te amo Meu amor é mentira o que diz Meu amor não me faça infeliz Pois você, meu amor, me enganou Com mentiras e me abandonou Suas juras de amor Suas juras de amor foram falsas Me deixou a chorar Desenganos E agora você quer voltar Me dizendo te amo, te amo E agora você quer voltar Me dizendo te amo, te amo E agora você quer voltar Me dizendo te amo, te amo E agora você quer voltar Me dizendo te amo, te amo E agora você quer voltar Me dizendo te amo, te amo Tempo do bilhetinho, tempo das mensagens Das cartinhas, né? Tempo do Correio Elegante É isso aí, gente Deixa eu falar Continuando o programa do Rubens Show Faça sua inscrição Anuncie no nosso programa Anuncie no programa do Rubens Show Porque o nosso programa Ele só continuará no ar Se tiver bons anúncios, né? Pra ajudar a gente a pagar Porque a coisa é brava, né? É brava, a coisa não é mole não Tá bom Lá em Maringá Quando meu pai se mudou pra Maringá Eu era bem menininho A gente foi morar do lado De uma casa Casa bonita Era casa de tábua Aquele tempo Aquelas varandas Assim, sabe? E eu me lembro Que eu era pequenininho E do lado Morava uma senhora Que por sinal Ajudou muito a minha mãe É Que depois dessa senhora Veio ser comadre da minha mãe Que ela batizou uma Uma irmã minha Que nasceu naquela casinha Que a gente morava Bom, o tempo passou As coisas passaram E um filho dessa mulher Tem dois filhos E o rapaz é um músico muito bom Grande guitarrista E a moça Que hoje é advogada E tal É uma das melhores cantoras Do Paraná E eu vou fazer uma surpresa pra ela Ela se chama Cristiane Pessim É lá da Vila Operária Em Maringá E eu vou colocar um vídeo Da Cristiane Pessim Cantando uma música internacional No ar Vamos assistir Que você vai concordar comigo Que realmente Ela tem uma voz muito linda E é super afinada E vai valer a pena Vamos assistir o vídeo De Cristiane Pessim Música Música Semer Semer Closed as my next afim Then I became one day Chased my blues away My life began with a happy smile Sweet life can make you a child Stay near and love me just a while Let's stand and see what happiness Let happy be where sadness was Happiness you You made my life brand new Closed as my little lamb was Out to you and me My life began with a happy smile Sweet life can make you a child Stay near and love me just a while And happily see what happiness does Let happy be where sadness was Day or now You know what I said, you know what I said, you know what I said, you know what I mean Essa música é do nosso amigo Mário Pérez Como? Meu amigo Mário Pérez Ah, do compositor e radialista Mário Pérez Compositor e radialista Mário Pérez Outra vez eu vou deixando acontecer Os lençóis desarrumados de um quarto Lembram cenas de novela na TV Você logo adormece Você logo adormece Vem o dia Com seus raios entre as festas Me acordar Pois a noite foi tão curta e outra vez Não deu tempo nem da gente conversar Me ame outra vez No raio do sol Não quero saber Se hoje é segundo e o trabalho me espera Só quero você Rolando na cama Dizer que me ama Enquanto eu me banho E começo outra vez Outra vez você me pede pra ficar Outra vez eu vou deixando acontecer Os lençóis desarrumados de um quarto Lembram cenas de novela na TV Você logo adormece Vem o dia Com seus raios entre as festas Me acordar Pois a noite foi tão curta e outra vez Não deu tempo nem da gente conversar Me ame outra vez No raio do sol Não quero saber Se hoje é segundo e o trabalho me espera Só quero você Rolando na cama Dizer que me ama Enquanto eu me banho E começo outra vez E começo outra vez Estou vendo quantos mil seguidores nós temos Entre no Youtube Del Rubens E clique Para se inscrever Se inscreva Toque o sino E vamos aumentar O nosso pessoal inscrito No meu canal no Youtube Tá bom? Abraço do Del Rubens E vamos aí E liga pro programa Fala com a gente Aqui fala com a nossa produção Dá uma ideia pra gente Se tiver aí perto de você Alguma coisa Que você acha que é super interessante E que não foi ainda explorado pela televisão E não quer dizer que nós vamos lá explorar Nós vamos mostrar para o país Essa novidade que você tem perto da sua casa Qualquer lugar do Brasil Aonde chega o nosso programa É o programa Del Rubens Show Também abrindo as portas Para crianças cantar Traga sua netinha Seu netinho Traga no nosso programa Pra que possa Deixar o nosso programa Mais Dar mais brilho Com crianças Porque o nosso programa É o único programa do Brasil Que é um programa totalmente família O nosso programa É um programa Que a gente não aceita Músicas duplo sentido Aqui não tem palavras Que vão trazer desconforto a você E sim conforto E palavras de ânimos E de otimismo Pra você continuar seguindo Por falar nisso Se você está desempregado Você já está perdendo a esperança Não perca a esperança Amanhã cedo Se prepare Faça a sua barba Se for almoço Tome um banho legal Prepare o seu cabelo Passe um perfume E coloque a melhor roupa Que você tiver Não deixe a roupa de hoje Pra amanhã Porque você não sabe Se amanhã você vai conseguir Vestir essa roupa Não deixe o sapato bonito Que você comprou Que está aí guardado Pra você usar Amanhã E quem sabe amanhã Nós não estaremos mais aqui Pra usar esse sapato Pra usar essa roupa Pense No dia de hoje E viva o dia de hoje Porque o dia de ontem Já passou Não importa mais Aqueles amores Que você teve no passado Esqueça Esqueça Aqueles amores Lembrando Eu vou fazer uma pergunta Aqui ó Foque aqui Vem comigo aqui Eu vou perguntar Um negócio pra você O meu querido Jamil do Brasil Fala no microfone Pois não Imagina Jamil Pensa Que você está dentro De um quarto fechado Totalmente Um cubo Não tem porta Não tem janela Como é que você faz Pra sair De dentro desse quarto Pelo telhado Não Ele não pode sair Pelo telhado Ele não tem porta Então imagina Pensa bem Você está dentro De um quarto Fechado Não tem porta Não tem janelas E você tem que sair Lá de dentro E tem uma saída Qual é a saída? O meu corpo ficaria Mas a minha mente É aí Jamil Que está a coisa Pare de imaginar Pare de pensar Que você sai Então quantas coisas A gente fica pensando Pare de imaginar Pare de pensar Essa é a saída Quantas coisas Que a gente fica Martelando na cabeça E pensando E trazendo pra gente Coisas que Que não levam A futuro nenhum A gente fica pensando Ah mas aquilo Mas aquilo Mas já passou Já passou Águas passadas Não movem Moinho O que ficou lá atrás Já ficou O mundo é hoje Amanhã a gente não sabe O que vai acontecer E nunca fica imaginando Coisa Como é que você vai imaginar Que você está Numa casa toda fechada Para de pensar Para de imaginar Que você não está lá Você sai na hora Então qualquer pensamento Que vir Para você Na sua cabeça Que vir Negativamente Deixando você Deprimido Deixando você Para baixo Deixando você Assim Sem saber o que fazer Esqueça Esse pensamento Pense Pense Só nas coisas boas Que podem acontecer Na sua vida Porque você Tem poder Você tem condições De vencer E você vai vencer Em nome do Senhor Muito obrigado Amém Isso aí Vamos continuando Com o programa Agora é o seguinte Eu vou chamar Os nossos comerciais E a gente volta Daqui a pouquinho Bel Rubens Para comandar Bel Rubens Para comandar Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Atenção Nós estamos mostrando aqui pra você Os estúdios Del Rubens em São Paulo Venha você também gravar o seu vídeo Aqui no nosso estúdio Aqui nós gravamos vídeos, DVD, lives Também fazemos o seu CD E também fazemos o seu programa de televisão Nós gravamos aqui o seu programa de televisão Aqui no nosso estúdio Tá bom? Então venha fazer parte deste Deste grupo Venha gravar com a gente Nos estúdios Del Rubens em São Paulo É o programa Del Rubens Show E agora que nós estamos voltando do comercial Eu vou cantar uma música minha Que se chama Suas Mágicas Essa música Eu nunca cantei na televisão Está em um CD que vai ser lançado Que é um CD brega que eu estou fazendo Suas Mágicas Presta atenção É o brega, ó É o brega, ó Aê, garota Opa Usou todas as mágicas Só pra mim E depois virou fera Começou me ferir O seu jeito maneiro E seus golpes fatais Estão contra você Já não te quero mais Já não te quero mais Você briga comigo Por coisas tão banais Separando e se amando Eu não quero jamais Não, 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 não Eu não quero jamais Usou todas as mágicas Só pra me iludir E depois virou fera Começou me ferir O seu jeito maneiro E seus golpes fatais Estão contra você Já não te quero mais Você briga comigo Por coisas tão banais Separando e se amando Eu não quero jamais Não, 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 não Eu não quero jamais Usou todas as mágicas Só pra me iludir E depois virou fera Começou me ferir Usou todas as mágicas Só pra me iludir E depois virou fera Começou me ferir Suas mágicas Não, venha com essas mágicas Por cima de Miran Que eu tô fora Tô fora, tô fora É isso aí, né E agora, continuando o nosso programa Eu não quero falar pra você Liga pra cá Liga pra gente Fale Quem sabe eu estou Esperando, né Pra falar com você No telefone É o programa Del Rubens Sou diretamente Do Tucuruvinha em São Paulo Aqui nos estúdios Del Rubens Sou De São Paulo Pela rede CNT Pra todo o Brasil Ligue agora pra cá E continuando com o nosso programa Eu vou chamar o cantor Ele veio da cidade de Curitiba Chega pra cá Jamil do Brasil O Jamil é um cantor da antiga Gravou nas várias gravadoras do Brasil Né, Jamil? Sim, gravei, gravei Passei por umas Praticamente Umas Oito gravadoras Você gravou muito sucesso Você é da cidade de Curitiba Onde que fala Na realidade Eu nasci em São Paulo Na Moca Ah, você nasceu na Moca? Nasci em São Paulo Na Moca Fui criado em Curitiba Voltei pra São Paulo Morei no Rio de Janeiro Morei em São Vicente Em Santos E agora estou em Curitiba Tá com medo do Tabarel? Tá com medo do Tabarel De Cailinhos e Laranjeiras É uma dupla do Rio de Janeiro Quinta, Jamil do Brasil Ai, ó Tá com medo do Tabarel É de linha de carretel Você encosta Ela estica Tira a mão da minha pipa Que eu quero soltar Chega pra lá Assim não dá Minha pipa é voadora Minha pipa tá no ar Tem rabo grande E linha grossa Com meu xerol Não há quem possa Não encosta Não encosta Com meu xerol Não há quem possa Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Tá com medo do Tabarel É de linha de carretel Tá com medo do Tabarel É de linha de carretel Você encosta Ela estica Tira a mão da minha pipa Que eu quero soltar Chega pra lá Assim não dá Minha pipa é voadora Minha pipa tá no ar Ha, ha, ha 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 Minha pipa tá no ar Você encosta Ela estica Tira a mão da minha pipa Tira a mão da minha pipa Que eu quero soltar Chega pra lá Assim não dá Minha pipa é voadora Minha pipa tá no ar Ha, 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 minha pipa tá no ar É isso aí. Obrigado, obrigado. É o Jamil do Brasil no programa Del Rubensson. Jamil, Curitiba, a gente conhece várias partes da Curitiba, né? Eu, quando eu ia pra Curitiba, eu gostava de ir lá no Largo da Ordem. No Largo da Ordem. Ainda existe, tá? Ainda existe o Largo, chega mais pra cá. Aquela festa, existe aquela festa maravilhosa, aquela feira no Largo da Ordem. O Largo da Ordem é um lago em Curitiba, que é uma praça, que por ali é cheio de boate, cheio de casa de show, barzinho e tal, né? E os músicos, eles, cada um tocando no bar, então eles se reuniam ali no Largo da Ordem, né? E se encontravam ali. Se encontravam ali pra conversar. E às vezes eu falava assim, ô, eu tô sem emprego. O cara ia pra Curitiba, chegava lá, não tinha barzinho pra tocar, não sabia. Mas sempre aparecia um que falava, ó, você vai lá no bar tal, lá em interesse tal, que eles tão precisando de gente pra tocar lá. Então, o Largo da Ordem, ainda existe o Largo da Ordem, aquela feira de domingo que tinha no Largo da Ordem. Existe, é uma feira famosa, tá sempre lotado. Sempre cheio. Ali é maravilhoso, é um lugar assim, tem muito turista, muitas pessoas de fora que vêm conhecer, inclusive, né? E muita gente vive daquilo. E a Rua das Flores lá, a Rua 15. A Rua das Flores, então. É. Eu fiz homenagem pra Curitiba, numa música chamada Curitiba Namorada, que fala da Rua das Flores. Maravilhosa. A Rua 15, em Curitiba, no alto da Rua 15, lá em cima, tinha a Rádio Atalaia. Isso, isso. E a Rádio Atalaia tocava muito a minha música, que naquele tempo era... Quisera ter você agora. Eu lembro. Quisera poder te amar. Era o sucesso meu do momento, né? E a gente vivia andando por ali, né? Bons tempos, né? Bons tempos, mas sempre melhores tempos virão. Senta ali o branquinho. Agora os nossos comerciais e voltaremos daqui a pouquinho. Bel Rubens Fala Comandar Bel Rubens Fala Comandar Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for. Para nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Foi você. Foi você. Foi você. A razão e o porquê. De nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. É isso aí. É lembrar, né? Cantar algumas coisas assim do passado. É tão gostoso, né? Mas... A minha vida é uma batalha. Como uma batalha é a vida de todos. E dentre a minha história eu escrevi a música Hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Não faça de nenhuma pessoa um tanto faz para quem ela tanto fez. Você que é ingrato, ingrata. Quantas vezes você foi ajudado por essa pessoa? Quantas vezes essa pessoa te ajudou? E hoje você jogou sua ingratidão em cima dela. Desfazendo e não fazendo nada. E a pessoa precisa de você e você sabe. É isso aí. Hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Nos meus dias castigado pelo tempo Sufocando os sentimentos Eu escrevo a minha história Com amor e esperança e fé em Deus Custou muito sacrifício para formar os filhos meus. Neste asilo unido pelo tempo Um replay de pensamento faz a cabeça girar. E vivendo na memória o que sonhei Quase no fim da jornada Pergunta perguntar onde eu errei. Hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Nas estradas Hoje sou um tanto faz 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 Para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz E uma pelocê Ai tudo tendo Uma feliz semana para você Muito obrigado A toda a minha equipe As meninas, as bailarinas Aos artistas Ao meu público, ao auditorio E a todas as pessoas Que diretamente ou indiretamente Participaram para uma das realizações Para a realização de mais Esse grande programa nosso Muito obrigado Brasil E boa noite Brasil Chegou a hora de emoção e alegria Vamos sorrir e cantar Batendo palmas, batendo pé Bel Rubens para comandar Bel Rubens para comandar